O Salmo 24 Olá queridos amigos, o Salmo 24 enfatiza a glória do Senhor e faz a pergunta, quem é o rei da glória? Então ele responde, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, denotando a soberania, a magnificência e a grandeza de Deus, e marcessível em quem o cristão crê, e exaltando fundamentalmente a obra criadora de Deus. O período em que o Salmo foi composto não é identificado, mas por seu conteúdo pode ter sido em alguma ocasião pública de grande solenidade, provavelmente na transferência da Arca da Aliança para seu local designado em Jerusalém, onde deveria habitar permanentemente uma entrada solene do Senhor, por assim dizer, no local de sua habitação permanente, de acordo com os versos 7 a 10. O salmista Davi deixa bem claro que a terra e tudo que nela há pertence ao Senhor. Foi Deus quem nos criou. Nós evoluímos de uma existência sem compreensão racional. Davi reforça a imagem da criação de Gênesis de Deus, e Deus está se movendo sobre as águas, mas vai um passo além e proclama que Deus tem uma jurisdição ainda maior sobre a nossa vida individual. Davi começa a pensar em quem poderá estar com Deus. Ele tem certeza de que nosso Deus é o Criador, é o Todo-Poderoso, e que é capaz de vencer qualquer batalha, sendo rei sobre todos os reis. Mas a questão permanece sobre quem é digno de estar na presença de Deus. O salmista dá a resposta em termos decepcionantes, termos que talvez nem sempre concordaríamos, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não cede a pensamentos vãos. O problema é que nenhum de nós está completamente limpo. Todos somos propensos ao egoísmo, a pensamentos vãos que nos levam a lutar uns contra os outros. Somos verdadeiramente a geração de Jacó. Temos um caráter capaz de tentar enganar e manipular. Felizmente, a vida de Jacó não terminou assim. Jacó foi transformado e recebeu um novo nome. Seu nome foi mudado para Israel. Da mesma forma, embora sejamos uma geração perdida, podemos ser encontrados e transformados. Embora procuremos seguir nosso próprio caminho, agora decidimos andar no caminho estreito do Senhor. Que a nossa oração de hoje seja, Senhor, dá-nos mãos limpas e coração puro, tão necessários para sermos dignos de reinar contigo. para sempre. Amém.